Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando para vocês mais uma vez e sempre trazendo informações importantes para todos. E hoje eu estou com o doutor Léo de Assis, ele é nutrólogo. Vamos conversar um pouquinho a respeito da menopausa. Será que quando a mulher entra na menopausa ou antes, né, o pré da menopausa, tem como fazer tratamento, tem como se prevenir para ter qualidade de vida durante este período da menopausa, onde as mulheres reclamam tanto, eu sou de academia, eu cuidava do meu corpo, entrei na menopausa, o meu corpo mudou literalmente, hoje eu não tenho mais cintura, não uso mais o cinto porque eu tenho vergonha que o meu corpo ficou mais cheinho. O que fazer? Nós estamos com o doutor Léo, ele é nutrólogo e vamos falar a respeito do assunto, ok? Tudo bem contigo, doutor Léo? Tudo ótimo, olá Tamir, olá a todos que acompanham o programa, uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde. Então, doutor, é possível ter uma qualidade de vida na menopausa? Claro, como não, é importante a gente falar diversos aspectos que envolvem o climatério, que envolvem esse período tão delicado da mulher, um período que envolve alterações hormonais importantes, alterações também emocionais, alterações também de cunho inflamatório no corpo, mas é possível sim, se a gente conseguir identificar essas quedas hormonais em tempo oportuno, se a gente conseguir também identificar alterações metabólicas e repor esses hormônios de maneira adequada. Eu sempre falo que é o hormônio certo para a pessoa certa, pela via certa e na dose certa. A gente encontra tudo isso e mantém também outras situações da qualidade de vida, é bem possível sim ter uma boa qualidade de vida, inclusive no climatério, na menopausa. A mulher, quando entra na menopausa, ela passa por várias situações. O sono fica ruim, a vida sexual fica prejudicada, ela come mais, muda bastante a vida. Será que é nisso que ela vai descontando na comida também? Sim, porque o climatério também envolve alterações emocionais muito importantes. Você observa mulheres, por exemplo, os famosos fogachos, alterações de irritabilidade também e tem a questão também da queda da libido, que é muito importante. Essa fase é uma fase em que a mulher tem uma queda de libido muito importante. Como eu disse, é importante identificar o momento certo, porque às vezes algumas alterações já começam ali muito antes da regra da menstruação parar. Por exemplo, alterações de cunho emocional, você pode ter também alterações, inclusive, mulheres que desenvolvem ansiedade, depressão exatamente nesse período ou o que antecede nesse período. Você tem alterações, inclusive, gastos intestinais nesse período também. Você tem, por exemplo, irritabilidade, cefaleia, diversos sintomas que já sinalizam de que a menopausa está chegando. Então, não só a questão da regra menstrual. Então, temos que começar a fazer o pré. Exatamente, muito antes. E a gente tem percebido também que muitas mulheres têm entrado na menopausa no período climatério até muito antes dos famosos 45, 40 anos de idade. É muito comum a gente pegar mulheres entrando já na terceira década e meia e já começaram alguns sintomas aí. Agora, quando ela já começa a procurar o seu médico e começar um tratamento pré, por exemplo, é através dos exames, lógico, que o médico já vai, né? Já fala pra ela, ó, você logo estará já entrando no climatério. Sim, exatamente. Porque a gente começa a sentir já os fogachos, né? Sim, os fogachos e eu acho que o sintoma mais... E fica mais irritante. Exatamente. Mas o sintoma que eu tenho percebido, assim, que ele já, ele sinaliza muito antes, inclusive, dos fogachos, é a questão da alteração de humor na mulher, tá? Então, a gente vê que, nisso, a terceira década e meia, 30, 35 anos, 36, você começa a ter alterações de humor muito importantes na mulher. Tá nova, sim? Também. Infelizmente, a gente tem encontrado cada vez mais precoce. Não são todas mulheres, mas um grupo importante já tem acontecido. Olha só, gente, todo cuidado é pouco, né? Agora, doutor, vamos falar da alimentação. Qual que é uma alimentação saudável? Não é só a mulher também, o homem também tem esses problemas, né? Tem a endropausa, mas vamos falar, hoje nós estamos aqui falando das mulheres. O que é uma alimentação saudável? Primeiro, nós temos que saber que a dieta tua, o plano alimentar pra você é diferente do plano alimentar pra outra pessoa. A gente tem visto muita, principalmente na internet, pessoas, assim, divulgando muitos tipos de dieta. E se você for pesquisar, tem dieta pra tudo, né? Tem, tem. Dieta disso, dieta daquilo. O que eu sempre digo é que a dieta tem que ser muito personalizada pra você. Porque você está num período de vida diferente da tua colega, você também tem, a tua composição corporal também é importante. Qual o teu percentual de gordura, qual o teu volume de massa muscular, o percentual de líquido que você tem no corpo. Então, veja bem, a alimentação tem que ser muito personalizada. Mas, em linha geral, a gente tem que evitar os alimentos industrializados, os alimentos que nós chamamos de carboidratos vazios, com altos índices glicêmicos. Aqueles carboidratos mais industrializados, né? Ou aqueles que usam muitos farináceos, né? Eu costumo dizer que tem um quinteto terrível, né? Pão, bolo, macarrão, biscoito, pizza. Que é o que todo mundo gosta, infelizmente, né? Mas é realmente, quando você tem a farinha, você submete ela a alta temperatura ao forno, né? Que existe esse processo de forno com a farinha, é um processo que normalmente você tem um índice glicêmico muito alto. Então, o grande segredo é manter o corpo desinflamado, tá? Como é que a gente mantém o corpo desinflamado? Primeiro, o controle de estresse. Segundo, uma alimentação, como eu disse, né? Evitando farinhas, evitando açúcar, evitando também, infelizmente, o leite e os derivados também. São alimentos muito inflamatórios. Existem pessoas que têm alergias importantes em relação a esse tipo de alimentação. Então, evitar, como eu disse, o quinteto aí, que infelizmente faz parte da nossa culinária, né? Mas evitar também o leite e evitar os açúcares, né? Principalmente o açúcar de misturar, de pôr açúcar e misturar, não é? E aí, todo mundo pergunta, e o melhor açúcar, não é? Primeiro que o açúcar deve ser evitado, né? Mais uma linha... Açúcar adiçante. Exato. Todos devem ser evitados, né? A gente tem que aprender, sabe o quê? É sentir o gosto da fruta, sentir o gosto do alimento, né? Porque se você trabalha com especiarias, por exemplo, você vai precisar cada vez menos de sal. Você mexer com as especiarias, mexer com os temperos, você precisa cada vez menos de sal. O açúcar da mesma forma. Então, se você utiliza frutas, por exemplo, adocicadas, você vai precisar cada vez menos de açúcar, né? Aí o açúcar tem aquela ordem, primeiro, o mascavo, o demerara, o cristal e o refinado. Ainda tem o açúcar de confeiteiro, que é mais refinado ainda, né? Mais refinado, né? Aí vem o demerara, o cristal e por aí vai. Ó, falamos do açúcar. Corta o açúcar. É isso. Óleo. Então, os óleos, na verdade, ele, em linhas gerais, né? Por exemplo, eu gosto muito do azeite, tá? Eu também. É, o azeite, ele deve ser consumido. E tem alguns vídeos gravados meus sobre como comprar azeite, né? Como é que eu compro azeite? Eu vi você lá na Michelle e compro. Exatamente. O azeite, ele deve ser em vidro, de vidro, primeiro, escuro, porque a luz solar, infelizmente, o azeite oxida, né? Ele perde as propriedades dele, né? Então, tem que ser em vidro, escuro e a gente tem que procurar o pH, a acidez máxima, o menor possível. Então, se você tem, por exemplo, um, vai comprar um azeite, o azeite de 0,5 para baixo, 0,4, 0,3 são excelentes azeites. O 0,2 é difícil de encontrar, quando encontrar, compre uma garrafinha a mais, porque realmente é mais difícil. Eu já encontrei uma vez um azeite com acidez menor que 0,2. Aí, quando eu encontro, eu compro duas, três garrafas, porque é mais difícil de encontrar. Então, assim, a gente deve utilizar bastante o azeite, mas os óleos de madeira, em geral, também devem ser evitados, principalmente quando você frita o óleo. As frituras, esses sim, são os grandes vilões aí, principalmente para inflamar o corpo. Exatamente, porque tem o azeite que o senhor está falando, nós temos o azeite para salada, nós temos um azeite que dá para você fritar alguma coisa, quando fritar, porque o melhor, sempre eu falo que é grelhar, para que você possa ter uma alimentação saudável. Agora, doutor, o café da manhã, vamos falar, as mulheres que tomam o seu café da manhã, de que forma que ela deve tomar um café da manhã, que seja legal para o organismo dela, para a vida dela? Você sabia que antes do café da manhã, eu queria falar sobre o jejum, porque muita gente fala de jejum, aí eu retomo o café, porque aí a gente tem que saber como fazer o desjejum, não é isso? Isso. Então, olha só, primeiro, o jejum é importante para o nosso corpo, você dá tempo de restauração, de reparo celular, eu costumo dizer que o momento do jejum é o momento da faxina corporal. Sim. Então, é importantíssimo que a gente tenha um período de jejum. Qual é o melhor jejum? O jejum da noite ou o jejum do dia? Porque tem gente que não janta e toma café no outro dia. Tem gente que janta e salta o café e vai almoçar um pouco mais tarde. Fizeram um estudo comparando exatamente esses dois tipos de jejum. Qual que é o mais eficaz para emagrecimento e para desinflamar o corpo? O jejum intermitente noturno, em que eu janto mais cedo, bem mais cedo, e eu fico o período da noite tomando líquidos, chás, e no outro dia, pela manhã, eu faço o meu desjejum. O desjejum, a gente deveria ter ele como a principal refeição, após esse período de jejum que a gente teve. Então, se a gente começar a inverter, fazer um café da manhã um pouco mais, com um equilíbrio maior, principalmente de carboidratos e tudo, a gente tem que utilizar bastante frutas pela manhã e carboidratos um pouco mais complexos. Tem gente que fala a respeito do pão. Então, o pão, se for ingerir, como eu disse, eu gosto muito de mexer um pouco, por exemplo. Aí tem gente falando da tapioca agora, tem gente falando cuscuz de milho, né? São boas opções. Os ovos são muito bem pela manhã, ele é muito bom, tá? Então, eu considero o café da manhã, sim, um pouco mais de ovos, um pouco mais de frutas e muito líquido. A gente precisa começar o dia bebendo bastante líquido. Mas, voltando, o teu desjejum deve ser para você também. Às vezes, o desjejum para um vai ser diferente, porque depende, por exemplo, se você está no processo de emagrecimento, de hipertrofia. Por exemplo, a pessoa que vai treinar de manhã, o desjejum é um pouco diferente. Então, se eu falar qual que é o desjejum, eu posso estar cometendo algum erro porque eu não estou vendo o paciente, né? Então, é importante que seja uma dieta para você, um plano alimentar para você. Se você treina, não treina, se você está hipertrofiano, se você está emagrecendo, isso tudo são elementos importantes para montar ali o plano alimentar. E, normalmente, é a nutricionista da minha equipe que prepara e que monta esse plano alimentar, né? Verdade. O senhor falou de tomar chás e líquido até à noite, né? Mas não comer. Agora, tem muita gente que foge do líquido a partir das 16 horas por motivo de não ir para o banheiro à noite, perder o sono, porque quem está na menopausa já tem uma dificuldade de dormir. Então, ela já está tensa, ela é estressada ou coisa assim. Como fazer? Sabendo que o líquido ajuda a desinchar, que o líquido ajuda a tirar também o fogo da saúde. Exatamente. Na verdade, assim, o líquido em si, o líquido que você ingere, uma hora, uma hora e meia vai antes de você deitar para dormir. Se você está indo muito pela madrugada, tem que investigar algumas outras causas, tá? Mas, normalmente, o líquido até uma hora antes de dormir, você pode tomar e, antes de ir dormir, tentar deixar a bexiga bem vazia para você deitar logo em seguida. Mas, uma coisa importante é, se você acorda pela madrugada, você não acender as luzes, porque se você acende as luzes... Vai na escora. Porque eu sempre brinco, vai mirando, vai se escorando. Por quê? Porque o cortisol... Eu faço isso. É, o cortisol, se você acende a luz, o cortisol é muito sensível à luz, ao barulho e ao estresse. Então, se você, pela madrugada, tem um pico de cortisol, você vai derrubar a tua melatonina. A melatonina é um hormônio que te faz dormir, o hormônio da longevidade e ele também é um sinalizador para os outros hormônios. Tudo que a gente quer é que você durma cedo e durma bem, tá? Mas, assim, uma hora antes de dormir, para com os líquidos e, antes de dormir, vai lá, esvazia bem a bexiga para dormir tranquilo. É, eu vou jantar às 18 horas, né? 17h30, 18 horas, eu vou jantar. É um excelente horário. É, eu fazia isso. Agora não está tanto assim, mas eu sempre falo que jantar cedo é muito importante. Sim, sim. O que que eu faço? Eu como um lanche ou eu como arroz, feijão, faço um omeletinho? Como o quê? Novamente, tudo tem que estar dentro do teu plano alimentar. Porque as pessoas são muito diferentes, né? Sim, sim. Organismos diferentes. Exato. E tem também a questão do treino. Eu não abro mão de que meus pacientes treinem todo dia, tá? Então, se você treina pela manhã, é um tipo de plano alimentar. E se treina no final de tarde? É, outro tipo. Se você, por exemplo, inclusive, se você, por exemplo, está na menopausa, é um pouquinho diferente também em relação a essa última refeição. Como é que está o teu metabolismo? Então, eu tenho que ver diversos aspectos para determinar em que momento vai ser. Agora, especificamente, o que vai comer? Normalmente, a nutricionista que realmente faz essa programação. Porque ela vai ter que balançar macro e micronutrientes dentro do teu plano alimentar. Água. Muita água. Refrigerante. Refrigerante não. Suc industrializado. Ó, água importantíssima. Claro, se você tiver a oportunidade de ingerir sempre águas mais alcalinas, é melhor. Existem filtros hoje alcalinos, né? Água, quanto mais alcalina, melhor. Ó, em relação ao refrigerante, muita gente pergunta, e o refrigerante zero, não é isso? Ah, mas ele não tem açúcar, então ele não vai me engordar. Quando eu falo de refrigerante, não estou falando só em relação a calorias, tá? O que me preocupa no refrigerante é a questão do pH. O pH dos refrigerantes são extremamente ácidos. Então, quando você ingerir muito refrigerante, você modifica o teu pH intestinal. Modificando esse pH, você tem uma proliferação de bactérias ruins e uma diminuição das bactérias que nos ajudam, que são as protetoras, as bactérias do bem. Esse desbalanceamento de bactérias ruins, aumento delas e diminuição das bactérias boas, é um quadro na saúde intestinal que a gente chama de desbiose intestinal. Essa desbiose vai inflamar o teu corpo. E se ela se prolonga muito tempo, ela vai furar o teu intestino de maneira microscópica, que é o intestino vazado, o que nós chamamos, o nome técnico é hiperpermeabilidade intestinal. Esse intestino já, nesse estado, é o intestino que está inflamado e está inflamando o teu corpo. Então, o refrigerante realmente deve ser evitado. Em relação ao suco, eu sempre falo, suco, se puder, é só com o gosto da fruta mesmo. Algum suco... In natura. Sim, e algum suco você tem que ter um cuidadinho porque eles são extremamente calóricos. Por exemplo, o suco de laranja, ele é muito bom, ele é muito gostoso, a gente faz principalmente pela manhã, mas você tem que tomar cuidado porque ele é extremamente calórico. Novamente, tem que estar dentro do teu plano alimentar. Aí sim, a nutricionista calcula ali o que vai ser a quantidade e tudo. Mas suco é muito bem-vindo, sem excessos, porque o suco também, a gente tem muita frutose, né? Tem gente que faz uso de muito suco e pior, ainda coloca mais açúcar e aí esse deve ser evitado. Verdade. E as frutas? Dizem que nós devemos comer em torno de seis a sete frutas por dia, diferentes uma da outra. Isso procede? Sim, quanto mais você ingerir frutas, é melhor para você, tá? Mas, por exemplo, a laranja, falando de laranja, com o bagaço. Com tudo relacionado à fruta, é importante que você ingira também o bagaço dela, né? Fruta sempre da estação. A gente fala, qual é a melhor fruta? Depende, se é uma fruta que você vai pensar em imunidade, você vai pensar mais nos cítricos, né? Você vai pensar na laranja, na acerola, no limão, enfim. Então depende muito de qual é a dieta e qual o objetivo dessa dieta, né? Mas fruta é sempre muito bem-vindo, né? E aqui vale uma informação para as mães, por exemplo, que estão com crianças, né? Obesidade infantil hoje também, ela explodiu, né? Cresceu muito. E tem mãe que chega para mim, às vezes, e fala assim, Doutor Leal, mas o meu filho está comendo bolacha o tempo todo. Eu sempre falo. Bolacha recheada ainda. Exato. Eu falo, mas ela tem dinheiro, ela vai no mercado, é ela que compra? Como assim, não é isso? Então a gente tem que voltar àquele tempo, do nosso tempo, em que as crianças ingeriam muita fruta, né? Eu fui criado comendo muita fruta, graças a minhas crianças também comem fruta, né? E frutas da estação, né? Obviamente, você tem frutas que a gente encontra com mais facilidade, uma mamão, uma laranja, uma maçã, mas você tem frutas que, infelizmente, são mais de época, né? Mas você tocou no mamão. Eu estava vendo um vídeo esse dia, como você falou, está proliferada a internet de vídeos, bons, ruins, falando que o mamão engorda, que o mamão deveria tirar da alimentação. Olha, aí, novamente, depende. Por exemplo, mas você tem o intestino muito preso? Então eu gosto muito do mamão, gosto muito da ameixa, gosto muito de tudo que tem muita fibra, né? Por quê? Porque se o intestino está preso, eu preciso de peso nessas fezes, eu só consigo peso nas fezes se eu tiver fibra e água. O pessoal tem intestino preso, gente, beber água. Quanto? Mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 65, 70 kg, tem ingerir no mínimo 2 litros de água. Então, eu ingeri bastante água, divididos no período do dia, né? E muita fruta laxativa, como, por exemplo, o ameixa, como, por exemplo, o mamão. Mas também fibras, né? Se vai chupar laranja, com bagaço, por favor. Eu tenho por costume, já há muitos anos, de comer o mamão com a semente. Eu tenho esse costume já há muito tempo. E falando isso até para uma pessoa esses dias, eu falo assim, nossa, mas não prende o intestino? Só que a semente do mamão, ela faz um efeito ao contato do teu organismo. Ela te ajuda muito quem tem o intestino preso. Agora, a pessoa que está na menopausa, o intestino também, se ela não cuidar, também não prende? Sim, prende. Muda tudo. Sim, muda. E uma coisa a respeito do intestino preso, intestino que não tem, por exemplo, uma motilidade, um ritmo correto, é que essas pessoas, por exemplo, com problemas intestinais, elas podem, e muitos desenvolvem quadros de depressão, inclusive. Porque o intestino, aquela história do intestino ser um segundo, sério, é verdadeiro. Por quê? Você tem ali 38, 40 neurotransmissores que são produzidos no intestino. Você tem a serotonina, que é o hormônio que nos dá essa sensação de bem-estar, de felicidade, que é produzida na sua maior parte, cerca de 75, 80%, no intestino. Olha a importância de você ter uma boa saúde intestinal. E sim, a menopausa, não só a menopausa, mas a mulher em si bebe pouco líquido, né? Eu sempre fico brigando com as minhas pacientes para beber mais líquido, né? Não é meu caso. É. Que bom. É muita mulher que não bebe água. A gente fala, doutor, não tem sede, mas tem que beber água, né? Aqui, normalmente, a gente já dá uma garrafinha de 2 litros, que você já sabe que é aquela que você tem que usar durante o dia. Verdade, doutor. A partir de que momento eu devo procurar um nutrólogo? Qualquer idade. Na verdade, nós atendemos, é uma especialidade maravilhosa. Eu costumo brincar que eu sou o médico da saúde, né? Mas é. E o médico da saúde, ele trata de qualquer idade, né? Desde a infância até a senilidade, né? Tenho pacientes aqui, crianças, tenho pacientes muito idosos, a gente trata a qualquer idade, né? E é importante tocar nesse assunto, porque nós temos que ter o costume de procurar o médico para a saúde, não só para a doença, né? Exato. E os médicos também devem, aqui um recado aqui para os nossos colegas também. Sempre prevenção. Sim, e os nossos colegas também devem se especializar em áreas que fomentam a saúde, né? Você sabia que na faculdade de medicina, nós passamos quase que 6 anos falando de doença e não falando de saúde. Até os currículos escolares, os currículos da academia de medicina devem mudar, a gente deve falar mais de saúde, né? A matéria é linda, como fisiologia, como a bioquímica, deveria ter mais espaço dentro da grade, os colegas entenderem mais sobre saúde também. Doutor, muito obrigada por ter me recebido no seu consultório. Estou muito feliz. Conheci toda a sua equipe, sua esposa, sua filha. a família trabalhando para a sua, né? Então, eu acho que nunca é tarde para você começar a se cuidar, principalmente as mulheres que estão aí nesse período de menopausa, que não é fácil. Sim, é verdade. Eu agradeço essa tarde muito agradável. Eu agradeço a oportunidade, a gentileza de estarmos juntos aqui. Muito obrigada. Até o próximo, doutor. Eu que agradeço. O programa da Tamiris é ficando por aqui. Mais uma matéria informativa para todos vocês. Não esqueçam, eu estou lá no meu canal no YouTube. Então, entre lá. Esta matéria com o doutor está lá no YouTube. Então, fique bem informado. A qualquer momento, eu volto com ele para falar de outras situações a respeito de uma boa alimentação. Qualidade de vida é uma boa alimentação e vocês sabem disso. Eu fico por aqui e eu volto a qualquer momento. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Vem!